Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui na Desamassa com o meu cliente, Junior! Junior Clotter! Junior Clotter, cliente há mais de... Oito anos! Mais de oito anos, já estou com quantos carros aqui, Juninho? Eu trouxe mais de dez carros aqui, mais de oito anos já, cliente da casa. Você bate carro mesmo, hein? Não, minha esposa, né? Culpa da esposa, mas esse daqui foi diferente, ó. Martelinho de ouro, nanocerâmica, e o carro ficou lindo, hein? Ficou, vitrificação feita, você pode ver que o carro está brilhando, do carro, carro com uma cor especial da BMW, azul mediterrâneo. Vocês podem ver que a cor ficou perfeita, os arranhadinhos. Então, o serviço nota mil do meu amigo Brunel. Nota mil! Fala pro pessoal aqui, ó. Bateu, amassou, riscou, quer deixar o carro mais lindo, vem pra onde? Pra Desamassa. Pra Desamassa, é isso aí, ó. Mais um cliente satisfeito, tamo junto. Sem dúvida, tamo junto. É nóis! Valeu, amigão! Tchau, tchau, tchau!